Já é Natal, é Natal no dia, muita festa e alegria, tem ofertas pra família, venha festejar. Ceia de Natal, variedade e qualidade, o melhor preço da cidade, venha economizar. Tudo fresquinho, tá barato, tá pertinho, tem produtos, marca própria, melhora a cada dia. Já é Natal, é Natal no dia, a magia está no ar, é promoção pra todo lado, na loja ou no zap, vem comprar. Já é Natal no dia, vem correndo pra cá. Já é Natal, é Natal no dia.